Salve, salve galera, salve, salve molecada! Voltamos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, pessoal, um vídeo especial falando do sorteio do Eurotruc mais 10 DLCs. Então, o pessoal que já está vindo, nos seguindo aí, desde quando nós estamos comentando isso, já sabe como vai funcionar, mas eu vou estar explicando passo a passo, então fica, gente, até o finalzinho pra você entender. Principalmente se você está chegando agora aqui no vídeo. Eu já convido vocês a se inscrever com a gente, a ser inscrito do canal pra poder participar. Então, vamos lá por partes. Primeiro, nós estamos com a meta de 10 mil, olha aqui no nosso caminhão, no nosso reboque, 10 mil inscritos até dezembro de 2021, até o dia 31 de dezembro. Então, nós estamos com a nossa hashtag, nós somos 10. Pessoal, esse vídeo vai ter a validade de 30 dias. Como assim, tio Claudio? 30 dias por quê? No decorrer do ano, eu vou estar fazendo vídeos assim, onde o vídeo vale um presente, o vídeo vale um sorteio. Então, esse vale um Eurotruck com 10 DLCs. São 11 chaves que eu vou te entregar. O legal é que se você tiver uma das DLCs, você guarda a chave, você doa pra alguém, você tem um amigo, tio, primo, você faz o que você quiser. Mas vamos lá. Então, hoje é dia 15. Do dia 15 de janeiro de 2021 até o dia 15 de fevereiro de 2021, esse vídeo tem validade para que nós possamos bater uma meta. A meta é 350 inscritos. Então, o pessoal vai falar, nossa, é muito. Não é muito, gente. Não é muito. Nós já chegamos a fazer mais de 200, mais de 300 em épocas aí que o pessoal divulgou bastante, que o YouTube nos ajudou. Então, por ser um sorteio presente bacana, né, gente? São 10 DLCs. Entre elas, vai ter Heavy Cargo, Power Cargo, Schwarzmiller, acessórios de cabine, entre outras. Então, você vai ter o jogo aí com 10 DLCs. Quer dizer, o Eurotruck mais 10 DLCs. Então, assim, nós temos que bater. Hoje nós estamos no canal com 6.430. Vocês podem até dar uma olhada aí. Opa, nosso caminhão não saiu. Opa, segura, tio. Vocês podem dar uma olhadinha aí embaixo aí que tem o 6.430. Tomara que a gente tem mais enquanto nós estamos gravando aqui. Então, mas está valendo. Do 6.430 para 6.780. Então, é assim, pessoal. Quando chegar no dia 15 de fevereiro, nós temos que estar com essa meta. Bateu. Vou liberar o sorteio para vocês. Aí eu vou estar avisando. Pessoal, batemos a meta. O sorteio vai ser dia tal. Vai ser em live, ao vivo. E você tem que estar ao vivo. Ótimo, mas tem que estar. Tem. Por quê? Para não ser que negócio. Ah, sorteio para o A. E o A, ninguém sabe quem é. Ninguém nunca viu. Posso entregar, posso não entregar. Eu gosto. O pessoal que conhece o tio Claudio gosta de entregar certinho. Então, está na live. A gente sorteia e libera. Já, ó. O pessoal, opa, estou aqui. Sorteou o A. Opa, estou aqui. Beleza. Então, ah, passa um contato. Já vou te mandar as chaves. Vou pedir um prazo, pelo menos de um ou dois dias. Que é o tempo de eu fazer, pegar todas as chaves. Direitinho, com o caso, descrição de nome por nome, né? De cada chave para o amigo saber o que ele vai estar instalando ou não, se acaso ele tiver. Então, beleza. Então, vamos repetir. O vídeo tem validade de 30 dias. Temos que bater 350 inscritos a mais no canal. Se acaso chegar no dia 15 de fevereiro e nós não termos alcançado os 350, mas termos alcançado, pelo menos, nós alcançamos metade de 350, 175, eu faço o sorteio do Eurotruck mais 5 DLCs. Tá bom? Então, fica assim. Se nós não batemos a meta, mas chegar pelo menos na metade, é o Eurotruck mais 5 DLCs. Se nós batemos a meta de 350 e ultrapassarmos para o mesmo ganhador, eu dou mais um jogo surpresa. Beleza? Então, como que você participa? Primeiramente, tem que ser inscrito no canal do tio. Seja inscrito no canal do tio Claudio. Tá? E esteja ao vivo com a gente na live do sorteio, caso nós batermos a meta. Outra coisa, você tem que deixar aí embaixo, nesse vídeo, um único comentário. Não deixe mais que um, que eu vou estar excluindo, tá bom? Eu vou estar excluindo. E você deixa a tag assim. Hashtag nós somos 10. Você não precisa escrever mais nada. Mas se você também colocar oi, salve, like, parabéns, vai estar valendo. Desde que seja um único comentário. Mas se você quiser, fica mais bacana deixar a tag. Hashtag nós somos 10. Mas se você deixar oi, eu quero. Opa, não tem problema. Mas deixa aí, pessoal. A tag, hashtag nós somos 10. Tá bom? E, pessoal, essa skin. Essa skin do baú. E aqui do caminhão. Quem fez pra mim, né? Conversando assim. O Carlitos fez pra mim, tá? Membro do canal, amigão meu. Então, quem quiser baixar essa skin, está lá na oficina Steam. Basta você colocar skin CG Oficial que você vai encontrar. Eu não sei se eu vou estar deixando o link aqui no descritivo, tá? Mas, por causa dessas regras do YouTube. Mas, tá lá na oficina Steam. É só você colocar skin CG Oficial. Já vai aparecer pra vocês. Você vai poder pôr no seu bitran. Se você quiser fazer algum vídeo, postar aí. Vai ser bacana. Meu tio, vai dar aquela moral também. Então, pessoal. A gente, claro, não vai estar rodando caminhão. Ah, eu vou estar deixando pra vocês alguns mods. Mod do motorista com a mão no volante. Eu vou estar deixando aí pra vocês. Aí, estamos no mapa IAA, tá? O vídeo é de sorteio. Mas, a gente vai estar deixando também o link do mapa IAA. E outras aí. Qualquer coisa. Algum outro link no descritivo. Mas, venha participar. Ajude nós. Então, como que você me ajuda? Compartilha. Chama os amigos. Olha, o cara vai lhe sortear. Então, temos que bater a meta. Tá? Mas, infelizmente, a gente vai fazer assim. São 30 dias. Se não batemos a meta em 30 dias. Então, se alguém vir me cobrar depois. Ah, mas cadê o sorteio? Pessoal, você assistiu o vídeo? 30 dias. Se bateu no prazo de 30 dias, os 350, sorteio do Eurotruck mais 10 DLCs. Se não bateu, chegou na metade dos 350, 175, o Eurotruck mais 5 DLCs. Se bateu e passou, o Eurotruck mais 10 DLCs, mais um jogo surpresa. E agora, se ficou, fica muito, muito, muito abaixo. Aí, o tio não vai sortear. Tá bom? Então, pessoal, convido você a compartilhar. Convido você a se inscrever no canal do tio Claudio. Dá aquela moral. Se você também puder compartilhar esse vídeo. Se você puder me ajudar de alguma forma que você quiser, claro, no seu canal. Ó, pessoal, tá lá o canal do tio Claudio. Lá, se você gostar, não é obrigado. Eu vou agradecer demais. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela paciência e por nos acompanhar. Eu acho que eu deixei tudo bem explicadinho, né? Validade de 30 dias. Falei da meta. 350 inscritos. Até fevereiro. Até dia 15 de fevereiro. 10 DLCs. Eurotruck mais 10 DLCs. Se passar, mais um jogo surpresa. Se não passar, chegar até na metade. Eurotruck mais 5 DLCs. Beleza? Tudo bom, então? Tudo certinho? Então, muito obrigado. Boa sorte. E fui, meus queridos.